Ele dribla, ele chuta, ele marca. Em breve estará numa loja perto de você. É o boneco de ação oficial de El Matador. Cabelo brilhante, penteável, acessórios indispensáveis e frases de efeito. Eu sou o maior. É, você, você é sim. Lançamento semana que vem em todas as lojas de brinquedo. Isso só vai deixar o El Matador ainda mais popular. É, e você sabe o que significa. Ele vai jogar ainda melhor do que o normal. É a última coisa que a gente precisa antes da primeira partida. Bom, teríamos mais apoio da torcida se não tivéssemos que tirar do mercado todos os seus bonecos. Os torcedores são péssimos. Eles têm cheiro de meia suja. É, me disseram pra ser eu mesmo. Bem-vindos, telespectadores, ao Clássico Tanque e Superstar. E aí vem ele. O estádio vai ao demírio. A torcida adora o El Matador, né? Ah, ele adora essa tensão. Olha lá, né? Torcida? Quem precisa de torcida? Estamos de volta a um negócio de brinquedos. Super Strikers. Última figura de ação. Versão brasileira, DPN Santos. Vamos avançando no segundo tempo e o placar continua empatado. Será que o time vermelho vai conseguir passar à frente dos anfitriões? Rasta encontra a Shakes. Shakes para o El Matador. Bora, El Matador! Será que ele pode dar pra torcida mais motivos pra ir ao Deliver? É, meus fãs. Essa é pra vocês. Jogada fenomenal do mestre. El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! Melhor jogador em campo. Como é que você se sente com mais uma... El Matador! É, obrigado, meus fãs. E na torcida ele causa... Eu amo vocês. Não se esqueçam de comprar meu boneco de ação na semana que vem. Acessórios são vendidos separadamente. El Matador dribla pelo meio e passa. Brincadeirinha. Ele não passa. Ele chuta e marca tudo sozinho. Agora com o incrível penteado auto-ejetor. Esse é só o protótipo, Nors. A primeira edição, que sai semana que vem nas lojas de brinquedos, vai ser o maior presente para os meus fãs. Não é um presente. Eles vão ter que comprar, viu, El Matador? Ah, detalhes. Ele é o gás e brisa. Fiz o boom. O Muralha diz que tem que vender mais que o refrigerante dele. Fiz o boom. Refrigerante original da Brislóvia. Imagina se meus bonecos de ação não vão vender. Conta por quê, meu amiguinho. Eu adoro a torcida. E a torcida me adora. Ei, posso dar só uma olhadinha? Tira as mãos sujas daqui. Tá bom. Quem sabe eu faço o meu próprio bonequinho. É, um pouquinho mais para a esquerda. Aí tá bom. Não, direita. Isso. Desce. 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 Sobe. Tá. Desce. 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 É, é isso aí. É, é desse jeito mesmo. Bonecos de ação do El Matador. Motorista, já pode ir. Depósito de brinquedos no centro, valeu? Depósito de brinquedos, tá, tá. Pode deixar com a gente. Tenta falar como se fosse verdade, Scarra. A gente precisa de todos os bonecos do El Matador. É. Ah, por quê? Chegou a primeira edição. Ah, é igualzinho ao outro. Ah, não, Léo. Esse agora é 100% sem defeito. É perfeito. Em todos os aspectos. Bom, então vai, abre aí. Como é que é? Anda logo. Vai logo. A gente não abre assim. Essa é a primeira edição. A gente tem que deixar na caixa. Para sempre. A gente tem que deixar na caixa. Hum, não. Futuras gerações de Superstrikers poderão apreciar a majestade da miniatura de El Matador. Escuta, é um brinquedo. A única coisa que importa é quantas pessoas querem comprar. Eu acho que assim por alto, mais ou menos uns bilhões. O que você está esperando? Abre! E aí? Aperta logo o botão, seu tonto. Os torcedores são um horror. Eles têm cheiro de meia suja. O quê? Dia de jogo no Vice! É! E a primeira etapa do clássico e de volta entre Invencivil United e Superstrikers. As duas torcidas compareceram em peso. Mas qual dos times vai vencer a partida? Escuta aí, galera. É importante não deixar que a torcida do time da casa intimide a gente. Entendido, rapazão! A gente já sabe o plano de jogo. Passar a bola pra mim? O que é isso? É o Klaus boneco de ação. Eu mesmo fiz. Não brinca. Olha só a concorrência, El Matador. Tá com medo? Tá apavorado? O que vocês acham? Ah, hora do jogo, né? A gente tem que ir. Não dá pra deixar a torcida esperando. Tá na hora de brincar com El Matador. E começa o jogo! Já viu onde isso vai parar? Direto nos pés do Homem do Momento. A torcida é louca por ele, Mac. E os comentaristas também. O meu boneco, El Matador, está chegando pelo correio. Tem alguma coisa errada? A essa altura, El Matador já teria chutado ao povo. Normalmente, ele já estaria comemorando. É uma tentativa muito fraca. A jogada mudou de repente. Cuidado aí, Superstruckers. Gol! E o time vermelho foi derrotado por um a zero. Uma mudança desconcertante na imagem do seu principal atacante. E uma mudança ainda mais desconcertante da torcida. Quem sabe a gente consegue um comentário do próprio jogador. El Matador, desempenho terrível, torcida vaiando. Você tem alguma coisa a dizer? Não. Você disse tudo. Muito obrigado, Lina. Ah, com licença, dona Lina. Tem uma notícia bombástica sobre a indústria dos bonecos de ação. O Matador é o melhor jogador. É ele que a torcida toda adorava. Adorava. Que estranho. Por que a torcida se voltou contra você? A gente acaba gostando. Do que adianta ser um superastro se a torcida não gosta mais de mim? Olha só! Seus bonequinhos se esgotaram! É mesmo? É verdade! Eu diria que eles estão vendendo que nem pão quente. Mas eles estão vendendo que nem bonecos. O Tielo Matador! Olá, meu amigo. Fiz ou bom? Não, sem chance. Não dá pra fazer venda casada com o Fiz ou bom. O único jeito de se livrar desse troço é se o Sheikis beber tudo. E essa é uma boa possibilidade. Mas se os torcedores ainda te amam, por que as vaias? Deviam estar vaiando outra pessoa. É? Como se pode odiar alguém que tem um bonequinho tão fofinho? Chega dessa história de brinquedo. Vamos nos concentrar no futebol, que é o que interessa. Sente o futebol, ótimo! Essa é pra torcida! Magia Latina! O Matador é o melhor jogador! É claro! Gente, é verdade mesmo! Ele voltou. Dia de jogo, Strikealed! E aí? E aí? O quê? Já recebeu o seu boneco? Recebi, preta. E aí, o que você acha? Você ainda não abriu! Ainda? Mas eu nunca vou abrir! Minha amada Strikealed! Minha torcida! Sempre comigo! Ganhando ou perdendo! É... Sem chance do United de ganhar da gente em casa. Sou eu mesmo que eles estão vaiando! Aqui em Strikeal Land, a torcida está vaiando o El Matador! Espera! Onde é que você vai? Eu não posso entrar em campo. Você viu o que aconteceu no Vice? E agora aqui? Jogando na minha própria casa! Por quê? Por que meus amados fãs se voltaram contra mim? Hã? Eu pensei que os bonecos de ação eram para deixar a gente mais popular. Uau! Esse ramo de brinquedos não é fácil. El Matador! Espera, cara! O seu boneco de ação foi lançado e a torcida de repente se volta contra você? Será que eu não tenho alguma coisa errada com ele? Hã? Esse boneco é perfeito! Como o verdadeiro El Matador! É o protótipo! Hã? Mas o protótipo é diferente dos bonecos dos fãs. Nós temos que checar um deles. Tarde demais, Chex! Venderão todos, esgotados, em toda parte. Tudo bem. Eu sei onde a gente pode conseguir um. Solta, El Matador! Não o da primeira edição, Chex! Não o da primeira edição! Deixa disso, El Matador! É para o seu próprio bem! Por que está sendo tão melodramático, Chex? Não! Primeira edição! Um quê? Os torcedores são um horror. Eles têm cheiro de meia suja. Mas... Como? Os torcedores são um horror. Eles têm cheiro de meia suja. Os torcedores são um horror. Eles têm cheiro de meia suja. Nem acredito que você quis dois desses bonecos idiotas. Eu discutiria com você, mas eu vou poupar minhas forças. Pra baiar o El Matador! Os times estão entrando para o primeiro tempo. Depois de perder, não vai se na semana passada é a chance do Stryker se recuperar. Peraí, o United fez o quê? Não é à toa que a torcida tá odiando o El Matador. Que droga. Você tá bem, né? Meus fãs foram enganados. Não vou deixar o United se safar assim. Começa o jogo. Apesar do que aconteceu no Vice, parece que o Super Stryker vai se manter na mesma estratégia de ataque. Passar a bola pro El Matador. Não é culpa da torcida. Não. Não é culpa da torcida. Não é culpa da torcida. Por que a torcida se voltou contra o El Matador? Somos comentaristas. A gente tem que saber de tudo. É muito frustrante. Eu sinto que a resposta está bem debaixo do nosso nariz. Click. Não gosto dos torcedores. Eles não gostam de mim. E agora eu não consigo fazer gol. E a gente vai perder a grande disputa. Me tira do campo, professor. É o único jeito. Eu não consigo jogar sem o apoio da torcida. Se a gente conseguir mostrar aos torcedores que eles compraram um boneco de ação do SCAR. Acho que a gente precisa de propaganda. Você disse propaganda? Tá, garfizou o boom? É, por que não? Finalmente! Uma entrevista com o jogador mais comentado da liga. Bom, é meio que uma entrevista e é meio que com o El Matador. Ele é sinistro e iluminado. E mais todos os tons entre uma coisa e outra. Apresentando o action figure do Cloud. Com todos os acessórios incríveis. Tá, não tem acessório nenhum. Mas ele tem dois amigos sensacionais. Apresentando o El Matador e também o El Matador. Os torcedores são um horror. Os torcedores são uma maravilha. Horror. Maravilha. Horror. Maravilha. Horror. Maravilha. Horror. Os torcedores são um horror. Isso sem falar dos comentaristas. Peraí que a discussão tá esquentando. Parece que esses dois precisam se refrescar. Fiz o boom que não é recomendado por nenhum dentista. Parece que os fãs de El Matador foram enganados. Não mais. A verdade foi revelada. A pergunta é, cadê o verdadeiro El Matador? Aquele que joga futebol. Você acha que deu certo? Só tem um jeito de descobrir. Aquele que joga futebol. Oh, vamos lá. Eu o Matador! 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 É o matador! É o matador! É o matador! É o matador! Incrível! Vitória de 3 a 0 pro time vermelho em Strykerland! Eu sou o maior! Eu sou o maior! Na verdade, você é o segundo maior, meu querido amiguinho. Bom, recolham tudo. Vamos dar o fora daqui. Lina! Dá tempo pra aquela entrevista? Ei, Klaus, acho que tá na hora de lançar a sua primeira edição. Você acha mesmo que o meu boneco de ação tá pronto pra entrar em ação? Acho. E tem um pessoal que vai adorar. Eu digo que essa foi uma péssima ideia. A gente se deu muito mal. Eu não sei porque é que a gente trocou. Eu gostava do outro. Os torcedores são o horror! Eles têm gente... Meio suja! Oi, pessoal! Olha só! Chegou uma encomenda pra gente! De quem? Não me diga que... Abre logo a caixa! Perderam! Que coisa feia! Que coisa feia! Que que é isso? Ai, que medo! Que que é isso? Por que alguém iria fazer uma coisa tão feia?